Tinha que ver, o cara ligou pra mim lá, um homem que não é um gulino ou nada, o senhor tem que ir pra ele, né? Os berros que o cara dá um gulô, né? O cara chega de dinheiro aí, que ele ganhou, mas cara, ele não tinha o dinheiro dele, né? Já deu muito, não deu o mínimo de educação pra ele, né? O filhinho foi uma raio antes, em 2017, tá? O caninho, o caninho voltado embaixo, a caminhoneta, o cara transformou, o cara mentiu pro velho que caiu numa rampa dele, de caminhão. Você vai botar uma rampa de caminhão cheia daqueles troços amarelos, de... Esses perros, de ruas, sabe? Acho que você... Ele não foi possível monetar aí, ele cortou o chassi, louco. Ele arrancou uma barra do chassi embaixo. Meu Deus! Tu acredita? Ele arrebentou uma ronda, cortou o chassi, arrebentou. Tu vê que é uma montanha, tem que fazer frente pra trás, assim...